Fala pessoal! Fortes migrações acontecendo no mercado e claro que nós do Multinível News estamos atentos a todas essas novidades. Um fato curioso nos chamou a atenção e decidimos investigar a fundo uma operação que tem recebido vários líderes de todo o Brasil. Vem descobrir com a gente que empresa é essa que tem se tornado o novo lar dessas lideranças e o mais importante, porque eles estão tomando essa decisão, hein? Então já deixe o seu like, se inscreve em nosso canal pra não perder nada, siga a gente também lá no Instagram, arroba Multinível News, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Jeitinhos, salários por fora, panelinhas, mentiras, redes prontas e outros artifícios extra plano de carreira não estão mais combinando com os empreendedores do Multinível. As pessoas não aguentam mais serem enganadas por CEOs e empresas que só pensam em dinheiro, fazem pouco pela base e não investem verdadeiramente para o crescimento da empresa e da rede. Escolher uma empresa de Multinível pode ser a decisão mais importante da vida de um empreendedor, pois afinal, quantas vidas já foram transformadas através da nossa indústria, não é mesmo? E quando o assunto é vidas transformadas e oportunidade séria para empreender, líderes de todo o Brasil já descobriram que a nova UP é a grande oportunidade. A UP foi a primeira empresa a faturar um bilhão no Multinível, a primeira a pagar mais de 300 mil reais em bônus para um empreendedor no Brasil, e a primeira a atingir um milhão de cadastros e agora, em sua nova fase, cresceu mais de 400% nos últimos 90 dias. Realmente, a UP é a empresa que só deu orgulho para o Brasil. Além disso, está investindo milhões de reais preparando-se para crescer muito mais nos próximos meses. Contratou os melhores profissionais do mercado para seu time corporativo e a consequência disso é o absoluto sucesso que vive em sua nova fase. A empresa não para de receber nomes de peso no mercado. Líderes que, por onde passaram, chegaram ao topo das companhias, com mais de 10, 15, 20 anos de experiências no Multinível e que cuidam verdadeiramente de pessoas que sabem fazer o negócio acontecer e que já conquistaram muito através do mercado. Migrações de norte a sul do país estão acontecendo para a nova UP e, com exclusividade, o líder, a Prígio Jorge, comentou sobre alguns motivos importantes da sua tomada de decisão. Um dos fatores que ajudam muito na bonificação e na graduação é o plano de carreira simples da empresa que paga muito devido à pontuação ser um para um, sem contar um Unilevel muito forte e, para não faltar produtos, a UP já tem CDs em todo o Brasil e continua expandindo e uma logística que funciona de verdade. O produto não demora para chegar na casa do empreendedor e do cliente e isso é muito importante. O corporativo é impecável. A empresa está redonda, sem custos altos, com estrutura própria, investindo na base e em produtos que serão lançados. Não é à toa que a nova UP está de pé e há mais de 15 anos vem fazendo história no Brasil. Palavras do grande líder, a Prígio Jorge, que foi o número 1 da Raco, esteve entre os top 3 da Maravilhas da Terra. A Prígio também contou com exclusividade para o canal. Nomes que estão chegando à UP e em breve devem anunciar a sua migração, hein? São nomes de peso que certamente vai abalar o mercado. A nova UP realmente está dando o que falar e em breve iremos voltar para trazer mais notícias sobre as contratações recentes que a empresa fez para o seu time corporativo. Você vai conhecer quem é que está por trás desse poderoso nome do multinível brasileiro e entender que uma grande empresa começa com um corporativo sólido. Nós voltaremos em breve. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do Nil! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho